Esse daqui é manda aqui também, gente Já saí de lá, mas a gente tá do lado deles Dá pra pegar Deixa eu vir pra cá, ó Ó Meu Só pipa absurdo Os meninos estão de parabéns demais E o mais legal é que são eles que fazem Igual vocês viram aí na filmagem Muito legal, é tipo 100% arte mesmo Mas que é a ideia, né, gente? Top Mais um sorteado lá em família Aqui é o do marido O que é isso? Ó A melhor parte pra gente saber qual que é É essa aqui, ó Esse pipa aqui é do Arthur, do Gabriel e tal Aí eles tão ali, ó, eles tiram o maior barato E aí o Gu vai E aí quando vai ver eles tão se divertindo muito Tipo, a gente tá tudo em família, sabe? É muito bom, essa é a melhor parte de toda De toda Ó lá qual que é a brisa O Gustavo solta, ele tem que pegar a linha Ele pegou, Gu! Aí tu Ó lá, e ele vai tentar Uma graça pro Arthur, gente Ele não tem medo não, ele só vai E aí, moleque Ele tava falando Mãe, eu quero ir pra um rolê, tô com saudade Ó lá, e ele empilhou Solta aí, põe na chefe, solta aí Gabriel Agora, 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 agora Soltou Ih, o Gu é alto, o Gu pega, ó Ah, Gu A linha do preto vai cair em cima da sua Ali é perturbados, hein, gente Só barca a moça Já já eu vou lá filmar os meninos de pertinho Também Ali é só pra nave também Né, vida? É Nossa Olha lá, Tiolo Olha lá, Tiolo Em cima de você Cadê? Em cima de você Não tô vendo, não Eu vou tentar pegar o Tiolo de novo, gente Mas acho que não vai dar certo agora, não Não consigo Tá vendo um pretinho Mãe, mas não preocupa O cara jogou Eu só suspeito Lá temos o peste de novo Cadê o peste? Tá lá Ixi, tá bem longe Ali, ó Segura Você não pode, Cauê Peguei Caramba, mas você não pode, Cauê Peguei Você não pode Você não pode Você soltei Você soltei, Cauê, hoje Você soltei Você soltei Você não pode Mas você se for longe Só se for longe Só se for longe Para tirar Pra quem fala Que eu sou sedentária Toma essa, ó Cara, quem vem rolê de picô Não é sedentário nunca Quem fala que Pipa não é um esporte Tá muito louco Porque isso aqui, cara É Muito esporte Movimento o braço Movimento as pernas Eu tô indo ali nos perturbados agora Cansada? Não, gente Imagina O que é o cansaço Pra vida de uma pessoa Que trabalha sentada o dia inteiro Ó, virar vocês Estão ali, ó Só mais um pouquinho Chegou Vou filmar as barconas pra vocês Mano Se liga, ó Lembra do Dino Do comecinho do vídeo Que eu falei pra vocês Que só faz pipa feio, ó Deixa eu tirar o zoom Mano Esse pipa dele é muito foda Olha isso, cara E a Camila falando palavrão Vocês estão acostumados Não tem como falar outra palavra, gente Não dá, mano Você é louco Ó, eu vou filmar um por um, mano O trampo dele é absurdo Todos os meninos são demais É esquema de dobradura Que você fez nesse, nego? Nossa, olha que perfeição Nossa Mano Os pipas dele é muito top Muito Olha esse E os fluorescente Ajuda, né, nego? Ah, estrala Com preto, estrala É Aonde você pega os seus fluorescente? Na Criative Na Criative também é igual eu Esse roxo é da hora, né? Mas eu acho É, mano Eu não peguei uma folha ruim lá até hoje É Mas sabe O verde escuro que eu tinha O verde escuro deles é ruim É, esse aqui, ó É, ele é feio, né? Mas é riacho, né? Mas aí é riacho, né? Gente, é isso, ó Perturbados Família todinha aqui, ó Obrigada de novo, gente Pela Honra de estar aqui com vocês hoje O espaço de vocês é top E eu vou escolher uma Como que nós escolhemos, gente? Esse aqui que tá na minha mão Você é louco A minha folha Ah, gente, ó lá Um de cada modelo, então Pronto, ó lá, viu? De cada modelo aqui Pronto, né? Aí pronto, ó Tem o quatro, viu? Pronto Eu trouxe hoje Eu já desbotou Esse aqui, ó É meu, gente Ó, gente Tem mais aí, Cris? Ou você trouxe só esse aqui? Só? Tem mais modelo aí, Cris? De desenho pra eu filmar? Não Não, só isso tem Só isso tem, né, Cris? Só essas coisas feias? Segura aí pra mim, Indina Ó Não, gente Tem só isso Mas tipo assim Não tem só um ou dois Tem tipo alguns Isso é louco Os pipas do Cris É muito top De todos os meninos aqui É muito top Os pipas deles Só tem barca monstra E a galera tá aqui, ó Filme forte, gente E cada hora Oi Tudo bom? Cada hora vira pro lado Olha aquele ali que vai subir Louco aquele ali também, hein? Aqui, ó A logo dos perturbados Deixa eu filmar a camiseta Pro pessoal ver, Nego Tá vendo? Eles nem gostam de cerveja Vocês percebem, né? Pela logo Tá aqui, ó Mais um pra mim Da hora demais, mano Lindo, lindo, lindo Ó lá A cepa vai erguer O Gu vai empinar, hein? Presente do cepaterapia, meu povo O Gu tá arrumando pra erguer Ó lá Vai sumir no céu, hein, cepa Sacanagem Ó lá Lindo, lindo, lindo Obrigada, peste Nossa, fica sumidão, ó Isso que tá perto ainda Meu, esse pipa aqui O Gustavo tá erguendo do cepa Daqui a pouco esquece ver ele, né? É Aqui já quase não E tá pertinho Nossa, eu clarei ainda Melhorzinho Não, não vai, não Ah, pode ir Aí, nego Ergueu Top Tá pendurado ali Pensando pegar pra vocês verem Aí, ó Tá pendurado Tá pendurado A árvore não vai deixar eu filmar mais Top Ó lá Tá pendurado Os meninos Os meninos mandam aqui Foi Ó lá Where you go Voltou Eu tenho que ficar na sombra pra filmar Senão eu não conseguir enxergar o que eu tô filmando pra vocês Ó Ó Olha o tamanho da sua barriga, eu fiquei até chateado agora. Já, já some, olha. Está longe já. Olha, já perdi. Aqui, olha aqui. Ah, vou empinar de rabiola de seda também. Gostou, Peste? Odei rabiola de seda. O Pedro foi fazer uma invenção lá. Trezentos metros de rabiola de seda. Pensa no homem bravo. Por quê? É porque o pipa começou a subir. Foi sem invenção. Aí o pipa começou a ver assim, ó. Ela deu ruim. Só deu tão baixinha de lado. Ele só vai empinar com a rabiola de seda para não tirar você da linha. Não, pode pegar aqui, amor. Não, não, pode ficar tranquilo. Eu estou sentada em... Gente, para vocês entenderem o assunto. Eu estou sentada em cima da carretilha que está a rabiola. Enrolada. Está tranquilo, está tranquilo. Ixi, ficou tudo na árvore agora. Já era. Ali, olha, é do maridão esse. Ele está na existência do Cirol. Já já ele aparece ali de novo, ó. Apareceu, viu? Nossa, que lindo. Tem água já, filho. Tem água já, filho. Mas no próximo roliquista você tem que começar a fazer uma... Vamos botar aqui e tirar uma opção. Vamos seguir. Vai, essa vai ficar bonita. Tinha uma alinha, viu? Tinha uma alinha. Vai, minha reta, continua. Cadê o Guberga? Feche o Guberga. E a árvore? Estou tirando essa árvore, gente Mas se eu sair daqui eu não consigo filmar Não é preguiça não, meu povo Não é preguiça, não é preguiça E aqui, ó Sai do peste Passando serolzinho Chegou o fim de semana Todos querem diversão Solta a pipa com os amigos Dá um abraço nos irmãos Chegou o fim de semana Todos querem diversão Puxa, tenteia Que essa é de caça Ainda não cortou Dá licença, né, Patsa? Ô, cara ruim Ô, será ruim Bota no tenteio Que de hoje ela não passa Hello Ufa, já foi Liga o Fabio lá Acelera a moto, Fado Vamos logo lá pegar Chegou o fim de semana Todos querem diversão Solta a pipa com os amigos Dá um abraço nos irmãos Chegou o fim de semana Todos querem diversão Solta a pipa com os amigos Gente, isso aqui é final de rolê, ó Chega por hoje? Foi bom, hoje foi bom Top, né, amor? É isso, espero que vocês tenham curtido o vídeo Se curtiram, deixa aquele likezinho pra Camilinha Se inscreve, ativem o sininho E me compartilhem por aí Fechou? Beijo no coração de vocês Quem que Deus Até o próximo vídeo do canal